Jair Messias Bolsonaro, novo presidente do Brasil, quero te falar uma coisa. Você é um palhaço mesmo. Você teve a pachorra de, no seu discurso de posse, momento de inaugurar o diálogo com a sociedade brasileira, falar em libertar o Brasil do socialismo e libertar as escolas da militância política e da ideologia de gênero. Primeiro, como se o Brasil tivesse um dia sido um país socialista e segundo, como se esses fossem os principais problemas do nosso país. Isso é ridículo. Eu nunca escutei um presidente eleito falar tanta besteira no dia da sua posse, mas você se superou como sempre. Qualquer pessoa que vive a realidade e que está minimamente conectada com ela sabe muito bem quais são os problemas do nosso país e onde é que o sapato aperta. Por que você, Bolsonaro, como autoridade máxima do povo brasileiro, não se concentra nos reais problemas do povo brasileiro? Por que você não se preocupa em libertar o Brasil da fome, da pobreza, do desemprego e da violência? Por que você não se preocupa em libertar as escolas da falta de estrutura, os professores e professoras da falta de salário, os alunos da falta de metodologia e de espaço democrático? Por que você não se preocupa em fazer algo que vai melhorar a vida do povo, ao invés de buscar picuinhas e brigas políticas partidárias para justificar sua boçalidade e violência, para jogar para a torcida e para alimentar uma horda de zumbis imbecilizados que você ajudou a criar com desinformação e mentira? Esse seu discurso de posse já mostra muito bem a que você veio e que você não está aqui para resolver os problemas. Muito pelo contrário. Você foi contratado para piorar a vida do povo brasileiro com apoio popular. Você foi contratado para desmontar os direitos trabalhistas, para desmontar os direitos previdenciários, para dificultar a vida das comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, para fazer explodir a violência, flexibilizar as leis ambientais trabalhistas, para garantir o lucro da grande elite econômica nacional e internacional que é quem manda de verdade em você e nos seus. É uma palhaçada o que está acontecendo. Um presidente eleito, e no seu discurso de posse, falar de tudo o que não importa e não falar nos reais problemas que vive o nosso povo brasileiro. Nenhuma palavra, nenhuma proposta de combate à violência, de melhoria da saúde e da educação, mas muitas para se opor ao politicamente correto, ao socialismo. O senhor não tem a mínima ideia do que seja socialismo. O senhor é um ignorante, um oportunista. O senhor é um bandido de colarinho branco. E antes que como sempre venham dizer que eu sou petista, eu quero deixar muito claro que eu não sou e nunca fui petista, mas eu não sou idiota. Existe muito mais entre o bolsonarismo e o petismo do que pode sonhar a sua van filosofia. O PT cometeu muitos equívocos e tem que pagar por eles. Agora o senhor Bolsonaro e os seus amigos cometeram muito mais delitos e não necessariamente estão pagando por eles, porque vocês são acobertados pelo poder judiciário vendido do nosso país. Que é outra piada pronta. Sua capivara gigantesca, Bolsonaro. Cadê um milhão do Queiroz? Cadê os 200 mil de propina da JBS que você assumiu? E a sua funcionária fantasma, a Val do Açaí? O enriquecimento ilícito, ocultação de patrimônio, multas por crimes ambientais, condenação em segunda instância por homofobia, incitação ao estupro. Você foi parlamentar por quase 30 anos e não fez absolutamente nada de útil para a população brasileira recebendo um salário exorbitante e uma série de privilégios, colocou sua família inteira na política, filhos, esposa, ex-esposa, mamou e mama nas setas do governo e agora você quer pousar de diferente? Você é a escória da vida pública e é a escória da política brasileira, Bolsonaro. Você vem com esse discurso mole, falando de libertar o Brasil do socialismo, da ideologia. Você é um canalha, Bolsonaro. Você tem a obrigação de abandonar essa briguinha estúpida, esse discurso fácil, raso, vazio. Nossos problemas são reais, problemas de emprego, de comida. É claro que eles existiam na época do PT, mas agora você como presidente é que tem a obrigação de resolvê-los. Se é que você quer resolvê-los, mas a gente sabe que você veio, a gente sabe quem você é. Eu torço pelo melhor para o meu país, mas eu não sou idiota e o povo também não é burro. Quando o povo começar a perceber que a nossa vida está piorando, que o salário mínimo não aumentou o quanto deveria, que nós perdemos direitos previdenciários, que nós perdemos espaço, que a nossa vida está pior, o povo vai se revoltar. E muito. E você vai pagar muito caro por ter enganado o povo brasileiro, por ter vencido uma eleição fraudulenta, à base de mentira, desinformação, fake news. Sua casa vai cair, Bolsonaro. E quando isso acontecer, a gente vai estar lá. Como sempre, lutando para combater gente como você, que engana, ilude o povo brasileiro, e que manipula os sentimentos legítimos de vontade de mudança e de melhorar de vida que o nosso povo sente há muito tempo. Então, Bolsonaro, se você quer libertar o Brasil de algo, liberte o Brasil do desemprego e da violência, que é as escolas da falta de estrutura e os professores e professoras da falta de salário. Não vem com discurso mole, ridículo e esdrúxulo, que já mostra muito bem quem você é, mas mostra também que você tem medo da gente. E nós vamos vencer, porque a verdade ganha no final. Conheça a verdade e ela vos libertará. Nós estamos do lado do Brasil e do povo trabalhador desse país e a gente não vai deixar um canalha como você destruir o que foi conquistado até aqui em relação aos nossos direitos e ao avanço das condições de vida do nosso povo. Pode ter certeza que a gente não sai da luta de jeito nenhum. Se cuida!